Fala concurseiro! E aí, tranquilo? Hoje eu vou mostrar a distribuição das vagas do concurso da Caixa Econômica Federal por Estado. Então fica de olho aqui no vídeo pra você ficar por dentro se seu estado tem ou não muitas vagas. E lembrar que aí na descrição tem o link do canal 2, onde eu vou colocar uma preparação exclusiva aí pra você que vai fazer o concurso da Caixa Econômica Federal e também o grupo pra quem quer ficar por dentro do mundo dos concursos com a galera concurseira que fica trocando informação lá no Telegram. Tranquilo? Publicado na última sexta-feira 10, o edital do concurso Caixa 2021 trouxe 1.100 vagas para o cargo de técnico bancário, com oportunidades em todo o país. Folha dirigida traz abaixo os estados que reúnem a maior oferta. Bem, vamos aqui aos estados, eu vou passar devagarzinho. Qualquer coisa você pausa o vídeo, tá? Pra ver aí melhor quais são as quantidades de vagas aí no seu estado. Veja que muitos não têm cadastro reserva, né? Então, ó, chama atenção aqui, Amazonas 28, Bahia 50 vagas, né? Tem aí também o Ceará com 35 vagas, Distrito Federal com 70 vagas, lembrar que aqui não é TI, tá? Aqui é técnico bancário normal. Espírito Santo, ó, tem aí 10 vagas, Goiás com 30, Minas Gerais com 50 vagas, Pará com 35, a gente tem Paraná com 35 também, Pernambuco com 40 vagas, Rio de Janeiro com 85 vagas, Rio Grande do Norte 10, Rio Grande do Sul 55, São Paulo com 207. E lembrar que tem aí o Distrito Federal com 110 vagas ao todo para a tecnologia da informação. Essa foi a distribuição do concurso da Caixa Econômica por Estado. E aí, o que você achou? Teve muita vaga? Teve pouca vaga? Deixa aí nos comentários. Lembrando que esse é um concurso para PCD, Pessoa com Deficiência. Para você participar, você precisa ter o laudo médico, tá? Se não tem, já vá no médico, busque o seu laudo caso você tenha alguma deficiência, tranquilo? Lembrar que aí na descrição tem um link do Canal 2, onde eu estou colocando uma preparação exclusiva para esse concurso da Caixa Econômica Federal. Já vai lá, se inscreve, já tem muito vídeo da Seis Gran Rio que eu estou colocando para o concurso do Banco do Brasil. Assim que eu terminar, vou colocar mais alguns para a Caixa Econômica Federal para você detonar na prova, tranquilo? Agradeço a todo mundo que vem acompanhando o canal. Um grande abraço. Valeu!